Eu vou ensinar duas formas de fazer esse porta-lencinho. Uma se você for fazer um e outra se você for fazer em quantidade maior. Então, nós vamos precisar de tesoura, alfinete, viés e tecido. Então, eu vou começar mostrando quando a gente faz um só, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, eu pego o tecido, não vou te falar assim, ai, a medida é tanto por tanto. Vocês podem até olhar aqui na base de corte, meu tecidinho tá com 16 por 19. Mas o legal é assim, porque você pode comprar um lencinho um pouquinho maior que o meu, um pouquinho menor, pode dar alguma diferença. Ou você pode fazer isso pra usar lenço umedecido de bebê. Então, é melhor você pegar o lencinho, colocar no meio do tecido que você vai usar, dobra pra cá, assim, ó. Dobra pra cá, dobrou pra cá. Ficou certinho aqui, ó, juntinho? Tá certo. Essa vai ser a sua largura. Aqui, ó, sobra dois dedos e aqui, dois dedos, tá bom? Essa medida dá certo. Então, a primeira coisa, a gente coloca nessa parte aqui, ó, que vai ficar aqui, o viés. Então, o viés aqui. E também, aqui desse outro lado. Alfineta, ó, pra ficar mais fácil, pra ele não sair do lugar. Esse aqui é o jeito pra um, tá bom? Já já eu mostro o outro. Aí, nós vamos costurar, passar aqui uma costurazinha de cada lado. Prontinho. Passei aqui a costura no viés. Agora, a gente corta a pontinha. E vamos fazer assim. Pega aqui. Aqui. Certo, ó. Uma das pontas, a gente costura. Juntando bem aqui no meio, a gente pode juntar assim, ó. Meio. Dobradinho. Marca bem onde é o meio. Vem aqui, ó. Põe pra cá, põe pra cá. Vamos pegar um pedacinho de viés. E costurar nessa ponta. Dobra a pontinha. Pra ficar com acabamento legal. Põe aqui. Bem certinho. Dobrou. Lembrando que tá do avesso aqui, hein, gente? Coloca aqui. Opa, entortei o alfinete. Aqui, ó. E aqui, também. Faz a dobrinha. Pode fazer a dobrinha assim, ó. Com ele aqui pra dentro. Esconde bem a pontinha. Ou dobra, como achar melhor. E põe aqui. Põe o alfinete. E vamos pra máquina costurar essa lateral. Depois que ela estiver costurada, a gente mede pra poder costurar a outra, tá? O que você pode colocar aqui, vamos usar o alfinete só pro tecido não sair do lugar, não abrir, enquanto a gente passa na máquina. Pronto. Costurado aqui o viés. A gente pode soltar aqui esse alfinete. Isso tudo tá do avesso, hein, gente? Coloca aqui pra medir, olha. Tá vendo? Assim fica bom. E aqui, eu vou colocar o outro. A outra costura, certo? Então, eu vou marcar aqui com o alfinete. E vou cortar. E passo a tesoura aqui. Agora aqui, nós vamos colocar o outro viés. Corta aqui. E aqui. A gente dobra a ponta aqui, o viés no meio. Encaixa ele aqui. Dobra a pontinha. E pra cá. A gente muda aqui esse alfinete pra cá. E vamos fazer aqui também a mesma coisa. Vamos dobrar essa pontinha pra cá. Puxar esse alfinete. E aqui. Agora, a gente passa na máquina uma costura reta aqui. E vamos lá pra máquina fazer uma costurinha reta aqui. Prontinho. Passei a costura aqui. Vou só cortar os fiozinhos de linha. E a gente vira. Passei o mais fiozinho aqui. E a gente vira aqui. Esse é um jeito com esse acabamentinho de viés perfeito. Mas tem um outro jeito se você não quiser fazer esse acabamento de viés. Tem um outro jeito que eu também vou mostrar. Prontinho. Tem esse. Tá vendo? E agora, eu vou fazer o outro jeito que não precisa usar esse viés aqui dentro. É assim. Vou continuar daquela etapa que a gente chegou no outro tecidinho medido. Viés aqui, viés aqui. Certo? Que a gente fez nesse outro aqui. Só que aqui, nós vamos fazer assim. Marcou o meio. Vem. Dobrou aqui. Dobrou aqui. Pelo lado direito do tecido. Aí, a gente passa uma costura reta aqui. Aqui. Passado aqui. A gente mede. Ó. Nós vamos medir assim, ó. Um espacinho que ainda dê pra dobrar. Mais um dedinho. Assim. E aqui também, mais um dedinho. Então, ó. Vou deixar um dedinho. Posso cortar. No meu ainda... Ó. Deixa eu mostrar aqui de novo. Nessa costura. Que tá feito, ó. Eu posso colocar ele bem justinho. Tá vendo? Mas eu não quero justinho assim. Então, eu dou uma afastadinha aqui de um dedo, ó. Tá? Paro aqui. Dou uma... Também vou medir um dedo aqui, ó. E um espacinho pra costura. Então, eu vou poder cortar mais ou menos um dedo desse tecido. Aqui, ó. Vou também passar uma costurinha aqui. Sempre mantendo ele bem juntinho assim, tá? Mas você vai me falar, Amanda, mas tá costurado pelo lado direito. Sim, está costurado pelo lado direito. E vai ficar com o acabamento perfeito. Não se preocupe. Ó. A gente vira. Por isso que ele precisa ser um pouquinho maior. Porque agora a gente vai fazer mais uma costura por aqui. Ó. A gente virou. Deixa ele bem certinho. Quem quiser passar ferro, pode passar. Ou então, ajeita bem com a mão os cantinhos. Ó. Tá? E nós vamos passar mais uma costura reta aqui e uma aqui. Agora eu passei aqui, ó. Uma costurinha de cada lado. Pelo avesso. Corto as pontinhas. De linha que sobraram aqui. E vamos desvirar. Sempre com bastante atenção para os cantinhos, para desvirar bem. Aí dá uma passadinha a ferro aqui, para ficar pré-caprichado. E põe o seu lencinho dentro, ó. Tá? Então, esse aqui foi o jeito. Sem viés no acabamento. Mas com acabamento bonitinho. Esse outro aqui é o jeito com o viés. E agora eu vou mostrar para vocês como que eu corto quando eu vou fazer em grande quantidade. E daí vocês podem usar as duas formas, né? Ou com viés ou sem viés. Nas duas dá para colocar assim. Eu pego. Eu vou medir sempre assim, né? Daí eu vou pegar uma tira comprida, ó. Dá para eu fazer vários. Então, eu vou medir aqui, aqui. Enquanto eu vou precisar, dois dedinhos para cá, dois dedinhos para cá. No meu aqui, ó. Vão dar... Um... Dezessete centímetros. Então, eu posso cortar em dezessete. Dezessete. Ó, aqui em dezesseis, dezessete. Ó, daqui sai um. Mais dezessete. Daqui sai outro. Tá vendo? Fica mais prático para a gente... Lembrancinha de Natal, Dia dos Professores, ou o que for, né? Quando fizer em maior quantidade para vender... Ó lá, dezessete. Aqui vai sobrar um pedacinho que eu não tinha calculado antes. Mas fica muito mais fácil do que passar em vários quadradinhos o viés. Fica mais fácil pegar um comprido, põe o viés inteiro do lado do outro. E depois, só corta. Daí você já fica com um monte de quadradinho assim. E faz a técnica que você quiser, que preferir. Se você quiser sem viés, você começa costurando pela frente. Pelo direito do tecido. Se você quiser com viés por dentro no acabamento, você começa costurando pelo lado do avesso do tecido. Marca o meio, pra cá, pra cá. E aí você vai colocar viés, viés. Aqui você vai costurar, virou, do lado avesso e faz a outra costurinha. Essa costurinha chama costurinha francesa, tá? Ela faz um acabamento perfeito. Eu adoro. É o tipo de costura que eu mais uso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. E que os lencinhos de vocês fiquem lindos e charmosos, tá bom? E tá aqui o nosso lencinho bonitinho, arrumadinho. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu joinha. Ele é muito importante, porque quando as pessoas curtem, dão joinha, o YouTube mostra pra mais pessoas o nosso vídeo. E aí é uma forma da gente compartilhar sempre conhecimento, né? Espero que tenha gostado. Tchau. Tchau. Tchau.